As oitavas de final da LNF 2024 chegaram! Décimo segundo colocado na primeira fase, o Campo Mourão recebe o Praia Clube, que terminou na quinta posição. A partida de ida acontece no próximo dia 13, às 11 horas da manhã, lá no Paraná, com transmissão exclusiva da LNF TV no YouTube. Temido dentro de casa, o Carmeirão aposta na grande fase do goleiro François, terceiro com mais defesas na Liga, para manter vivo o sonho do título inédito. Além disso, conta com a experiência do capitão Thales, artilheiro do time no torneio com 11 gols. Também na busca pelo primeiro troféu da LNF, o Praia chega aos playoffs com a segunda melhor defesa da Liga. O time de Uberlândia ainda terminou a primeira fase, anotando a maior goleada da edição. 15 a 1 sobre o Brasília, consagrando o pivô Gilvan, que balançou as redes em 19 oportunidades. Que duelo equilibrado por uma vaga nas quartas de final. LNF, o melhor futsal do mundo!